Fala galera, mais um aqui no canal Pega Game e eu estou ensinando pra vocês como fazer lâmpadas automáticas sem precisar de tocha, de modos, sem precisar de modos então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações eu vou falar de novo até vocês deixarem seu like e se inscrevam no canal ative o sininho de notificações e já vai deixando seu like e se inscreva no canal pra eu, pra me ajudar a estar ao rumo de cem inscritos pra depois mil inscritos mas então, bora começar ó, você vai precisar de whetstone, alavanca, repetidor, lâmpada de whetstone, vidro e quartos por que o quarto? vocês estão achando aí? Pedro, eu vou pedir mesmo, pra que quartos? vocês vão entender vai ó, acho que é depois de três blocos, é, um, dois, depois de dois blocos, um, dois, é aqui mesmo bem aqui, só vou testar se tá funcionando mesmo é, bem aqui mesmo pessoal então, vocês vão fazer três blocos e vão subindo vocês pegam o whetstone aí pessoal, vocês vão entender eu vou, eu vou, eu vou ter que fazer mais uma camada que vocês vão explicar eu sei, eu sei, mas então eles vão falar, por que mais uma camada? pra que? não, não, não é pra, é pra isso pessoal, ó pra ficar mais decorativo aí, se você quiser que a, que a lâmpada automática fica aqui e uma outra bem aqui, não aqui não, né aqui é muito ruim, tem que ser as duas do mesmo canto aí pronto aí você vai botar essa lâmpada onde é que você quer você sobe mais um pouco assim, hein ó, presta atenção, hein pessoal vou andando e só cobrir isso daqui com o quardson também aí vai botando aqui em cima e aqui em cima e pra que o repetidor? eu aposto que não vai dar que não vai conseguir aí você bota até aperta quatro até o último aí vai dar certo isso e como esperado essa é a casa mas como qualquer pessoa hacker não vai não pode mostrar o que é que o que é que ela a pessoa fez então é só cobrir isso daqui que a pessoa fez é ninguém vai ver pessoal vocês tem vocês tem que cobrir essas partes assim, tá pronto aí já acabou agora é só você testar, hein ó eu te disse pessoal olha aí, funcionou e é mil vezes mais melhor acende mil vezes mais rápido do que a tocha aqui ela é feia mas então pessoal espero que tenha gostado esse foi um ensinamento bem da hora mas então não tem que esperar e fui tchau 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 E...